E agora é Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite. Há uma grande incógnita sobre a votação do pacote de ajuda a estados e municípios, inicialmente prevista para amanhã no Senado. Ontem eu contei aqui no É Política que havia uma insatisfação entre os governadores. Pois é, hoje essa insatisfação é generalizada no Senado. Está muito difícil chegar a um acordo, inclusive a uma corrente de senadores que defende adiar essa votação. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Uma proposta elaborada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê o repasso de um valor fixo de R$ 60 bilhões para estados e municípios durante quatro meses. Pela proposta, os recursos serão divididos da seguinte maneira. R$ 25 bilhões para estados, R$ 25 para municípios e R$ 10 bilhões exclusivamente para o combate ao coronavírus. E aí é que está o nó da questão, todo o embrólio. Como será dividido esse bolo? Os governadores reclamam, alegam que tem maior perda de receita do que os municípios e tem direito a uma fatia maior desse bolo de R$ 50 bilhões. Outro problema, segundo o líder do governo, Fernando Bezerra, é o critério de distribuição, que leva em conta a arrecadação, população, além de outros fatores. Senadores com quem eu conversei me relataram que os estados pobres não conseguem recuperar o que perdem por habitante. Os estados ricos não conseguem a recuperação da perda de receita. No Ministério da Economia, uma das hipóteses avaliadas é redistribuir esses recursos, principalmente de acordo com a perda de ICMS, o que beneficiaria estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. Não tem jeito, o cobertor é curto, o governo só tem R$ 60 bilhões a oferecer. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo.